É Laysa Letícia. Vamos aplaudir a Laysa. Segunda rainha da noite, representando o segundo a Rebeca Mariana. A terceira rainha da noite, representando o segundo ser, Laiane. Quarta rainha da noite Representando o terceiro ano ar Noemi Vitória Quinta rainha da noite Representando o terceiro ano ar Sibeli da Roça Sagrada de cinema E perdoem as escolas adjacentes Mas o Romeu tem as meninas mais bonitas do Natal Vamos aplaudir as rainhas